Direitas, vou ver! na perna direita, nessa perna de cá, vá, vá, nessa perna, vá, isso, assim, isso, avia a criatura, atenção, 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 marchando sem sair do lugar, vamos lá, pé de paia, 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 pé de paia. Para a tristeza, você não inventou-se a coisa nenhuma, ora, parou, senti, uh, reflexão, inflexão e reflexão até o milhão, tudo no chão, vamos. E a senhora não se preocupe não, que eu vou fazer todo o possível para encontrar Jujô. Eu estou achando que Tirana está o mesmo que igual que Zagaia, eu estou achando que a lua também. Não, Baiana, o caos é o seguinte, quem nasceu para pisar no barro nunca que nem olha para o céu, minha filha. Estou vendo que o caso, Tirana é forte, mas ele é doente da cabeça e fraco do coração, compreende? É o contrário de eu, que eu, por exemplo, fui ferido de morte, certo? Mas eu estou aqui vivo, resistindo, já tirando não, com essa fortaleza toda, está aí, desabado, parecendo um cachorro pedindo, que entregue. Ah, está vendo? Está vendo o que dá se meter com um moleque que não é do seu bico? Tu ia ficar igualzinho, se tu tivesse casado com a tal da dama das etiquetas. Oxe, Baiana, estou bem nem assim, não quero ver. É que eu vou lá animar ele um pouco, eu não sei o que fazer aqui mesmo, eu vou lá dar uma animação nele. O tirana, o tiraninha, vem cá, não era tu que vivia dizendo que ia pegar o enviado, que ia fazer acontecer, que ia acabar com a raça do governador, imperador, Zé Bedeus é de Tardilope, que ia me dar pitoma no quengo, etc e tal, coisa e tal, hein? Que é de tu, rapaz, hein? Percata de afinim, para tu meia banhada basta, vê-se? Por modo que eu sou imperador e tu é cachorro vira-lata, tu é pé duro, pé duro que tu é, vê-se? Delegado corno, venha cá. Ô meu nobre delegado, em nome assim do nosso bom relacionamento, compreende? Eu quero ser tratado com distinção, nobreza e honra que o imperador merece, certo? Ah, pois então você está pensando, eu estou disposto a pagar muito bem qualquer generosidade que vós me se fizer com o vosso governador, certo? Estou disposto a pagar com generosidade de imperador, olha. E o que que é, se eu puder fazer? Bom, é o seguinte, de primeiro eu quero que mande buscar meu trono, para eu sentar aqui, para o modo que eu não estou mais aguentando sentar o fiofó nesse diabo desse colchão de crina, certo? E de segundo eu quero que o arme se mande saber onde é que estão meus cabras, para o modo que eu preciso encontrar com um marinheiro, para modo de botar a mão na minha riqueza, olha. Hein? É na tira minha, vamos todo dia, né? Oi, seu defunto morto aluado. Acorda, criatura, hein? Vai, é, não. Parece que virou um trapo, olha. Eu estou vendo. Eu te amo, Juliana. Eita! Não casa com ele não, Juliana. Pelo amor de Deus, Juliana. Não casa com ele. Ô, Xeno, que diabo que esse macaco veio fazer aqui no meu palácio, hein? O que que veio fazer aqui na casa do imperador e da rainha, hein? Ah, veio se entregar para o delegado? Cala a boca aí, Xeno, Xeno, senão eu acabo com você, hein? Ai, meu Deus do céu, mas aí é macaco mágica. Eu pensei que era macaco freme. Eu só estou por aqui com você, hein? Maratunha, Xeno. Ai, você deve ter cuidado com ele, com o macaco. Ele está por aqui. Me dá chave. Me dá chave. Me dá chave, olha essa cela. Calma, Xeno, calma, calma. Calma, Xeno. Calma, Xeno, calma, tio. O Zebedeu é assim mesmo muito brincalhão e Baiana está indo no mesmo caminho dele. O senhor tem que se poupar, hein? Porque o senhor está muito nervoso e pode fazer uma besteira. Tudo bem. Eu sou doente. Abra essa cela aí então. Macaco! Ai, 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 ai. Eu não acredito, tutti mais. Ah, Daiana, aí, Beiiana. Ah, eles iam cortar cabezas de Tirano, ladrão de pode Physio vem? E logo hoje, que é o dia de Tirano, que a gente não vai poder ver, ele já é minha filha. Eu amo tu, Juliana. E tu me amas, não é? Nós vai se casar. Tu não vai casar conto, que não vou deixar não, Juliana. Eu amo tu, Juliana, tu vai se casar conto. Eu, sargento Orozimbo, neste momento representando o exército brasileiro, concedo o indulto ao cidadão Valeriano Jesus da Silva, popularmente conhecido como Tirana. Oxi, não é verdade que aquela senhazinha de merda, aquela filha do coronel ladrão, a noiva do Chifruda, da Juliana, tinha mesmo razão? Apoio, não é que vão soltar mesmo o ladrão de bode? Não, mas eu desconcordo, mas eu desconcordo mesmo. Como é que vão soltar um caba muito sem vergonha, como Tirana, que interrompou e deflorou a filha do coronel? Como é que vão soltar um desgramado desse e vão deixar preso o enviador Sebastião? É por conta que os macacos endoidaram de vez. Solta o imperador, solta a rainha, solta o imperador, solta... Vamos lá, cai fora. Você é um homem livre, vamos lá. Sou baiano, tu sabe por que estão libertando esse corno? É pra modo de se ver livre do fedor que ficou no diabo dessas telas de delegacia, desde que esse Chifruda chegou aqui. Ali, 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 sabe por que? Vamos lá, vamos lá. Pra onde? Pra onde, homem? Se eu fosse você, eu ia me juntar ao resto do bando que está escondido lá na Caatinga. Seria mais fácil pra mim, porque quando encontrar um, eu mato todos. Cai fora assassino, ladrão de tão certo. Ah, eu se era corno, eu não tinha coragem de ir pra rua, não. Eu ficava aqui na prisão mesmo. Corno! Chifruda! Vem cá, homem doente, eu sou um homem doente. Vem lá. Vem, vem pra cima de mim, vem, safado. Vem, ladrão. Vem cá, meus soldados mortos, vem, safado, filho da peste. Olha, sargento, eu não gosto da força aí pra macaco, não, mas vou lhe dizer uma coisa. É melhor tu matar esse chifrudo, sabe? Mata esse corno, que se tu não matar ele, ele mata tudo. Deixa os abedus em paz. Vocês guiam aqui? Mata ele, sargento, mata ele, se ele mata o MC. Avança pra mim, não avança pra Zé Bedeu, não. Avança pra mim, assassino de soldado, anda. Filho de um lego. 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 As alianças. Não vale a pena gastar a bala, sargento. Você vai te perudicar. O desgraçado é protegido do deputado. Ex-deputado? Não importa. É protegido e pronto. Depois ele te persegue o resto da vida. Ih, atira logo, homem. Deixa ele ser cabrudo. Ah, sargento. Sargento, deixa a Tirana aí em paz. Ele é protegido, Felipe Cássio. Ah, baiano, agora que eu tô entendendo tudo, tu sabe pro modo de que Tirana vai ser surto, hein? Pro modo de que aquele é protegido, coronel é câncer. Eu não sei não, mas então se tu me conta... Aí eu vou te contar. É pro modo de um trato que ele fez com coronel é câncer. Coronel é câncer dá pra ele a liberdade e troca Tirana dá pra ele a mulher. Cala essa boca. Fecha essa matraca, Cepeteu. Tu tá com uns dias contato, safado. Tu não fala de Juliana, não, Cepeteu. Não fala. Cai fora, Tirana. Some daqui, Tirana. E vê se não me arranja confusão pra não estragar a festança do casamento de Juliana mais Felipe Cássio. E se me arranjar confusão, eu vou te prender de novo com muito prazer. Vamos lá, cai fora. Anda, cachorro. Ai, Deus. Tchau, Jesus. Vocês ainda vão me pagar pelo que fizeram. É só esperar pra ver. Tchau, até o Jesus. Valeriano. Ave Maria. Mas que diabo é isso? Que diabo é isso? Pelo amor de Deus. Ô, gente. Zé Bedeus é o enviado do Redentor, de Dom Sebastião. Eu sou governador, sou imperador. Eu não posso ser esse estrupício que tu me fizesse, não. Olha a cara de desgraça, rapaz. Zé Bedeu é bonito. Zé Bedeu é belo. Zé Bedeu é lindo. Mas, mas eu fiz igualzinho. O senhor é igualzinho. Ah, pois que fez igualzinho. Olha bem pra minha cara. Mete os olhos na minha cara. Agora, olha esse diabo dessa cara que tu fizesse. Olha o nariz. Olha a desgraça. Mete o nariz aqui. Mete, junta aqui. Agora, olha o meu nariz. E olha o nariz desse diabo que tu me fizesse. Olha bem, veja bem. Repara o meu nariz. Olha, meu nariz. Eu te pedi um nariz grego. Meu nariz é belo. Meu nariz é uma das belezas da criação divina. Olha, é belo. Eu pedi um nariz grego. Tu me fizesse nariz de preto. Mas o seu nariz é assim, senhor. Não diga que meu nariz é assim. Que eu te guardo meu nariz forte. Meu nariz é belo. Agora, olha os olhos. Olha os meus olhos. Mete os olhos nos estes olhos. Mete os olhos nos meus olhinhos. E diabo ainda por cima me fizesse vesgo. Onde se reviu? Quem disse a você que eu sou vesgo, desgraça? Hein? E a boca. A boca infeliz. Eu tenho lá o diabo de uma boca carnuda desse jeito. Meu lábio é fino. Eu tenho lábio fino, delicado, como as pontas das pétalas de uma rosa. Corno. Sai, 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 desgraça. Sai daqui. Ô, baiana, baiana, vem cá. Minha baiana, me diga uma coisa. Eu tenho a boca desse jeito, feia desse jeito, horrorosa desse jeito. Eu não tenho a boca linda, bonita, baiana, que tu gosta de hidratar as bitucas? Não, pois não é. A tua boca é a coisa mais linda desse jeito, Zé Bedeu. É a boca de onde tu escuta as coisas mais bonitas que já ouviste na vida, não é verdade? É verdade, é. Porcaria. Ô, desgraça. Ô, desgraça. Se pica. Se pica aqui, seu porro. Ô, desgraça. Zé Bedeu é bonito. Precisa que vem fazer novidão ser bastião. Pois não, pois não, pois não, pois não, pois não. Vocês estão pensando o quê, hein? Eita, desgraça de Romero, diabo, diabo. Vocês estão pensando que o diabo dessa janela aqui só sai a carne seca, é? É jabá, é? Após, Dom Sebastião mandou dar pra voz de vocês hoje, é barro, sabe? É barro. Tome barro, vá. E come. Todas as casas de jato ao barro. Isso, Solene. Ver Zé Bedeu virá capitão do exército. O inimigo resiste. Pior pra ele. Vamos esmagá-lo em perdão. Estão chegando a Jatobá mais dois batalhores. Vamos arrancar o couro do inimigo. A vitória final está próxima. Viva o indépto! Viva o indépto! Viva o indépto! O capitão Cavalcante reassuma o seu posto hoje. Hoje também teremos um novo capitão ao nosso lado. O governo federal, no afã de precipitar o fim do inimigo, resolve otorgar a patente de capitão a Zé Bedeu, chefe de homens e conhecedor de cada palmo dessa caixinha. Em nome do governo federal, eu otorgo a patente do capitão aos cidadãos a Zé Bedeu. A Zé Bedeu é o editácio dos Vórpios. Eita! Estão rindo de que, seus cornos? Seus cornos estão rindo de que? De que estão rindo? Pode rir à vontade. Rir à vontade, depois eu vou capar um por um. Eu vou capar pra modo de engordar a tropa, aí você vai poder rir muito melhor. Está rindo de que, corninho? Logo, tu? Cadê? Que capo? Corta o pinguello forte, vai ver só. E aquele tal de biju é uma besta quadrada. Vós, miscês, estão querendo é o quê? Hein, peste? Estão querendo é o quê? Me diga, vá, seu corno. Estão querendo... Venha cá. Estou lhe falando contigo, isso é pra tu apanhar, pra tu prestar atenção quando eu falar, certo? Vós, miscês, estão querendo é o quê? Estão querendo é o quê? Que aquele homem das letras que vai escrever o catecismo Zé Bêísta, que ele fale mal de eu em tudo quanto é jornal da Bahia, é isso que vocês estão querendo, seus cornos? Acuma que, vós, miscês, não me deixe o homem das letras entrar na casa que é dele. O imóvel agora é dele, dele, corno. Estou te falando isso. Como é que vocês proíbe o homem de entrar lá? Ah, pois então, se o vosso miscês me corta lá e pede a desculpa pro homem. Melhor ainda. O amizê vai chegar e vai dizer assim, Perdão, senhorzinho, sem senhor. Vá, repita aí. Perdão, senhorzinho, sem senhor, vale? Perdão, senhorzinho, sem senhor. Isso, mas com mais humildade, repita. Vai até aprender a humildade. Perdão, senhorzinho, sem senhor. Perdão, senhorzinho, sem senhor. Sim, agora então volta pra lá e me deixe o homem entrar na casa, certo? Suma daqui, vá. Oh, Zé Bedeu, estou te falando, tu não quer me ouvir. Tu está confiando demais nesse doido, Zé Bedeu. Show, Baiana, show, 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 show.